Estratégias para o professor ensinar para o aluno, tá? Então, primeiro, esse aluno tem que ler toda a história matemática. Ele tem que ler todo o parágrafo, todo o enunciado, tudo o que está falando ali. O que acontece? Muitas vezes, as crianças partem para a estratégia equivocada, já falei aqui várias vezes, de procurar no problema os números e a palavra-chave. Então, as crianças nem leem a história, nem leem a situação matemática. Eles pegam os dois números que aparecem no problema e pegam a palavra-chave. Então, fala diferença e tem o número 20 e o número 13. Então, já sei que eu vou fazer 20 menos 13, que dá 7. Beleza, pode ser até, muito provavelmente, que essa criança acerte esse problema. Mas o que eu, como professora, estou interessada? Estou interessada apenas que o meu aluno acerte o problema? Ou eu estou interessada em que ele compreenda o problema? Compreenda por que ele escolheu aquele cálculo? Porque se eu treino os meus alunos para selecionarem os números e selecionarem palavras-chave e resolverem de acordo com a palavra-chave, eu não estou ensinando compreensão. E aí, quando vem um problema mais complexo, de raciocínio lógico, ou que tem 3, 4 números num mesmo problema, a criança já se perde. Porque ela não pode seguir aquele método de pegar dois números e escolher a palavra-chave e fazer de acordo com a palavra-chave. Não é uma aprendizagem efetiva. É uma aprendizagem sem sentido e mecânica. Automatizada. E não é isso que nós queremos criar nos nossos alunos. Nós queremos criar alunos que refletem sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que leem, sobre aquilo que escrevem. Sobre as estratégias que utilizam, que escolhem. Nós queremos estimular o raciocínio e não criar robozinhos que respeitam sempre aquela... E que se sai daquela coisa que eu idealizei e já não sabem o que fazer. Tá? Então, a gente vai estimular as crianças a lerem todo o enunciado, a lerem toda a história matemática.